Eram antes de oito da manhã, né, quando já era a intensa movimentação, gente, na porta do fórum aqui de juízes de fora. Novamente no banco dos réus está Maria Regina de Souza Felé Del Monte e Heitor da Silva Munsch. A partir de hoje, a defesa e a acusação travam uma luta de argumento sobre a morte do professor Bernardo Tostes Cardoso de Paula para convencerem os jurados. Os réus já tinham sido condenados no ano de 2016 a 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e eles ganharam aí o direito de recorrer em liberdade. Mas essa história, ela começou bem antes, começou em junho de 2012, quando Bernardo foi encontrado morto aos 33 anos. Ele estava amarrado na cobertura do apartamento da empresária na Avenida Olegário Maciel, no bairro Paineiras, aqui em juízes de fora. Bernardo, gente, foi encontrado deitado no chão com as pernas amarradas com o cinto e as mãos amarradas com uma camisa, além de várias lesões. Em cima do corpo dele tinha duas cadeiras de madeira e também uma mesa. Na época, os suspeitos disseram à polícia que a vítima teve um mal súbito e que a cena vista pelos militares era prestação de socorro. Esse deve ser um dos júris mais demorados da história de juízes de fora. Você está acompanhando ali a movimentação da época onde aconteceu esse caso, também do primeiro julgamento que existiu ali em 2016. E agora, esse caso vai ao novo julgamento e a expectativa, gente, é de que ele vare aí à noite e retome a partir de amanhã. De manhã, a nossa equipe vai acompanhar toda a movimentação, além de você ter os detalhes, os detalhes nos nossos jornais ao vivo, pelas nossas redes sociais você também vai ter ali algumas informações que foram divulgadas. Nessa manhã, a gente já acompanhou a movimentação intensa na frente do fórum aqui de juízes de fora. Muita gente tem curiosidade em relação a esse caso, além de presença de familiares dos envolvidos, tanto dos réus quanto também da vítima. Todo mundo que tem curiosidade. Muitos alunos ali também de direito participando desse júri, que é um júri bastante comentado. Ali que muita gente tem expectativa por conta da complexidade desse caso e de todas as indas e vindas na justiça em relação a essa situação. Você está acompanhando mais uma vez imagens do prédio que fica na Avenida Olegário Maciel, que foi palco ali para esse crime que aconteceu no ano de 2012 e que fatalizou a vida do professor Bernardo Tostes.